Música Não! Eu dei um! Caraca! Não! Quem é isso? Não, não, não! Tem dois aí, não! Não, 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 não! Tá mané, tó... Tá mané, fó... Davi! Uma tiradão... Vamos lá. Tamo o Zé. Pala na cabeça. Tamo o Zé. Pala na cabeça. Tamo o Zé. Pala na cabeça. Tá vendo? Não sei se você tá na porta, né? Eu nem tô sentindo a cara lá, não sei se você tá lá. E eu pensei que eu tava pulado. G1, g1! Ó, ó. Gente, eu tô pensando demais, mas eu tenho que usar pra dar boa, né? O que é isso? O que é isso?